Música Muito boa tarde, meu nome é Denis, estou novamente aqui para fazer uma demonstração para vocês em binóculos, que hoje muitas pessoas apreciam e às vezes não sabem o uso do binóculo. Então vou mostrar para vocês hoje aqui um binóculo portátil, flexível, vem dentro do estojo, com o que a pessoa possa transportar sem dificuldade. Digamos, curta distância, também no estádio de futebol, que é um binóculo portátil que a pessoa possa transportar. Um 8 vezes 21, o que significa 8 vezes 21? 8 vezes 21 significa o seguinte, 21 vezes abertura e 8 vezes de aproximação. Claro, temos binóculos mais superiores, mas estou mostrando esse, porque é um binóculo bem portátil. Muito obrigado, na próxima vez vamos ter mais detalhes para vocês. Música 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 Música